Vem cá, quantos sinais uma pessoa precisa dar pra mostrar que já não devia mais estar dirigindo? Olha, o motorista que você vai conhecer agora, segundo a polícia, já tinha provado que era irresponsável demais pra dirigir um carro. O resultado, você vai ver agora, custou a vida de alguém. Essa é a história do rapaz ali no carro vermelho, ó. Ele atinge um motociclista em alta velocidade. O motociclista fica lá, desacordado, precisando de socorro, mas o motorista, ó, dá no pé. Ele desce do carro e nem olha pro que fez e saiu correndo. Pior, como você vai ver agora, ele já era conhecido nas redes por cometer imprudências no trânsito. Emerson Severino tinha 25 anos. Trabalhava como recepcionista num posto de saúde. Um rapaz cheio de sonhos. Ele planejava ir viajar, ir estudar, conhecer o mundo, né? Emerson foi vítima da imprudência no trânsito. Ele aparece nessa moto, estava a 500 metros de casa. De repente, surge um carro vermelho, em alta velocidade, e o atinge em cheio. O rapaz é arremessado e cai desacordado. 40 segundos depois, o motorista do veículo consegue descer. Ao invés de prestar socorro, ele decide correr do local. Logo após a batida, o rapaz fugiu nessa direção. Ele correu para a casa de um amigo, mas deixou o celular dentro do carro. Um dos policiais contou à família da vítima que, no momento, ele fazia um vídeo ao volante. O rapaz esteve na delegacia dias depois e prestou depoimento. Ele segue em liberdade. O que a gente imaginou é que ele pudesse, ao menos, tentar ajudar. O motorista é Bruno Felipe Passarelli, de 26 anos. Nas redes sociais, ele tinha o hábito de postar vídeos com o carro. Neste, ele diz testar os pneus. Aqui, ele grava o velocímetro. Chega a ultrapassar os 200 km por hora. Vendo as coisas que ele já tinha o hábito de fazer, de dirigir a 200 km por hora, filmar, cantar pneu. Nós tentamos falar com o Bruno, mas o pai informou que ele está abalado e não tem condições de comentar o caso. E ele contou por que ele não parou para poder prestar socorro, para ajudar? Contou tudo, Marcos. Ele entra em pânico quando tem um acidente, quando tem vítima, seja o que for, né? Os familiares de Emerson, motociclista, claro, estão bastante abalados. O rapaz não volta mais. Mas o que eles querem é que o motorista responda pelo que fez, para que nenhuma outra família sinta a dor que eles estão sentindo. Estamos acabados, né? Porque há pouco tempo perdemos a nossa mãe. E é difícil, sabe? É muito difícil. E aí Obrigado.